Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion da Central e hoje eu tô aqui com o White, que tá aqui no nosso grupo E a gente foi jogar uma partida de Rainbow Six Siege Preparado, White, pra esse desafio? Cara, eu nunca tô preparado pra jogar um jogo que eu sou ruim, então... Vamos lá, né, velho? A gente não tá acostumado Aliás, eu jogo um pouquinho mais tempo que o Lion Mas eu tenho um grande problema de não ter tempo pra jogar Então esse jogo aqui precisa de um pouco mais de dedicação, né? E a gente não tá tão acostumado Mas vamos lá, velho, vamos brincar nessa porra Você pode ver que eu acabei de comprar esse jogo Que vocês pediram, vocês pediram muito pra gente jogar o Rainbow Six Então a gente vai tá trazendo aqui algumas gameplays A gente quer, ao invés de fazer alguma cobertura de notícias De talvez fazer reportagem Talvez, dependendo do feedback de vocês A gente produz mais conteúdo de Rainbow Six Então, acabei de fazer aqui os tutoriais básicos Comprei algumas classes aqui de acordo com o White Que ele falou pra eu pegar, né? E agora a gente vai tá fazendo a nossa primeira partida casual multiplayer, né? Preparado pra levar um pau, White? Cara, eu pretendo matar uma pessoa Se eu matar uma, eu já tô feliz, velho Na moral Beleza, primeira partida, então vamos lá Estamos num, no que? Vamos atacar o Yacht? É isso? É, a gente vai fazer uma festa no Yacht agora Ah, que delícia Com muita, com muita cerveja Muito Muitas pessoas bonitas Eu não vou citar os nomes aqui, né? Como por exemplo, o Hag Né? Green, não, Green não é tão bonito assim, mas A gente vai ter um MC tocando aqui no Yacht Que é a Lara Que é o MC Brinquedo MC Brinquedo, Larinha Beleza Exatamente Cara, nosso time Bom, eu não tenho como dizer se nosso time é bom ou não Mas Eu tô colocando, amor de Deus Fazer minha parte A minha parte, Lion, é a seguinte, cara Eu tenho que explodir as paredes, cara Só isso Só isso, você não tem que matar ninguém É só explodir a parede É, eu tenho que explodir as paredes E colocar o defusador lá da bomba Basicamente é isso E você tem que fazer a blitz de trânsito, né? Você vai parar os carros ali fora Sim, sim Caramba, eu tô só as piadinhas ruim hoje, né? Você tá bem tiozão hoje Nossa, esse Yacht aqui está gelado, cara Tá congelando esse Yacht, olha É da May, cara É o Yacht da May É o Yacht da May No ar condicionado No ar condicionado Cara, cadê essa bomba, cara? Tá tendo um Mario Kart aqui de drones e a gente não tá achando Eu tô no segundo andar e não achei ainda É, eu tô descendo já, tô indo pro último andar Tá, peraí, eu não encontrei nada aqui Caramba, ninguém achou a bomba, sério? Caraca, essa bombinha aqui Aqui, ó, tá no último andar Último andar Não, não tá no último Tá, tá no último Eu tava no último andar Mais um pra cima ainda Cadê tu, cara? Vamos junto Tô indo, tô indo, tô indo Vai, 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 vai Beleza, então eu tô aqui de escudão Escudão, boladão Tô de high heart Caramba, eu tô atirando já, velho Ai Eu vou dronar, peraí, eu vou dronar O desativador está seguro agora E aí, achou? Tá limpo, tá limpo, tá limpo Pra esquerda, tá limpo Tem um cara aqui em cima Que ele é tirando o meu drone Tem um cara ali, cara Tem um cara ali Tô indo pra... Vocês estão vendo também comigo? Cara, eu tô dronando aqui, velho Venham, galera Eu não consigo olhar pra trás Tá vendo aqui atrás de mim ou não? Beleza Aí, C4 Ah, o cara tá com o C4 em mim Que arregona Que lixo essa valquina Cara, era pra gente ir pelo outro lado, cara Nossa Beleza, vou assistir aqui a você Nossa, você matou o cara Você matou ali O cara passou na frente, mano Botou a cabeça na hora que ele atirar no cara lá, velho Você vai matar o seu aliado? Os caras são muito retardados, velho Ficou passando na frente, pô Nossa senhora Você matou o cara Você matou o seu aliado Olha só Os caras ficam passando na frente, velho Os caras ficam passando na frente, viado Caraca, meu Você matou o aliado Olha aí, ó Na frente, não deixa eu ver os bandits Tomaram c... É, muito bom, cara Mas tu viu que o cara passou na minha frente, né? Você viu que o cara passou na minha frente, né? A White Ai, meu Deus, White Ai, meu Deus Eu nem falo nada, velho O cara passou na minha frente Nem falo nada O cara passou na minha frente O cara passou na minha frente mesmo Olha os caras ficam passando na frente, velho Tô ficando puto já Você vai matar um aliado aí de novo Eu vou matar mais um Ih, mataram O cara tá na direita O cara tá na direita aí nessa portinha Cara, fica safe Fica safe Fica safe Não vai, não Nessa porta que eu tô mirando? É, é Tem um cara aí Tem um cara aí Fica safe, cara Não avança Os caras estão esperando você Eu preciso avançar, velho Não, você tem 1 minuto e 20 Eles vão ficar de saco cheio Vão vir pra frente Relaxa Eu confio na impaciência das pessoas Eu precisava de um drone, né? Você não tem um drone, não? Tô fazendo barulho pra ele achar que eu tô caminhando Ó O cara O cara tá na esquerda Tem um cara na esquerda aí Nossa, sai daí, sai daí Volta, 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 volta Tá Tá vendo essa placa de metal aí na frente? Que tá coberta? Qual placa, velho? A parede que tá sendo bloqueada ali, ó Tem dois caras atrás da parede Só esperando você aparecer Essa parede, ó, reforçada Cara, tem dois caras aí te esperando Estão no movimento sensual Não aparece assim, cara Nossa É que minha aliada morta em combate Nem falo nada, velho Como é que eu não vi esse cara? Ah, ele tem uma visão lá por dentro, tu viu? Ele tem um espelho, cara Aqui, meu Deus Ah, é o espelho, cara Porra, ele... Caralho, eles tinham um espelho mágico lá dentro, viado Eu não faço ideia de como isso funciona Tá, tu pegou qual era, hein? Tá, eu peguei o pulse Beleza Eu tenho C4 e arame farpado Tá Mano, tu viu que kuzona, velho? Ela ficou com... Nossa, tava com o espelho lá dentro Na cara dura, velho Nossa, a gente nunca ia vencer essa aqui Eles tinham um espelho, velho É, então, eles sabiam exatamente Onde estávamos indo, né, cara? É esse personagem aqui que faz isso A mira, ali, ó É, o novo Mano, eu só sei que já foi engraçado Porque o cara, tipo, botou a cabeça na frente Eu gravei isso, cara Eu gravei esse momento fantástico De você matando o seu aliado Ai, meu Deus, aí Deixa eu botar o bagulhinho aqui pro time Pegar a armadura aí, ó Nossa, mano, foi muito bom isso Mano, foi culpa do Maluto, velho Ter botado o bagulho na... Foi culpa dele Não foi você não, né? Não, foi culpa dele, óbvio Revolta o munição Bota reforço aí, velho Cara, mano, eu sou uma meba nesse jogo Você tá precisando de mais um reforço ali do outro lado Pô, tamo botando o reforço tudo espalhado Ó o espelho aqui, ó O espelho tá aqui Quero soltar uma bomba em algum lugar, velho Peraí Cacita Porra, eu não sei onde ficar de Hulk, cara Eu não sei o que fazer Cara, eu vou ficar num lugar que não tem ninguém Porque os caras sempre ficam na minha... Ó, já deu uma travada gostosa aqui Vou parar aqui também Porque não sei Fui avistado Ó os caras ali Ó os caras ali do outro lado Tem... Caraca, tem três caras ali, cara Tô marcando o pixel da porta aqui, mas... Ó, tem três caras aqui Nossa senhora, eu fui cego Não, meu Deus do céu É muito flash Eu não sei o que fazer Tem quantos ali, tem quantos ali? Tem todos ali, cara Tá todo mundo ali Calma, eu tô mirando na porta aqui Eu tô parado na porta aqui, velho Que isso, cara? Caraca Nossa, é metralhadora, velho Tão todos ali, cara Tão todos ali Tô marcado fixo aqui na porta Como que me acertaram, velho? Tá Tem... Não, não, não O cara tava... Ah, o cara tava deitado Eu pensei que ela tava... Tava morta, basicamente Aff, que lixo Tem um drone ainda, né? Olha o drone Ah, pegou Ah, morreu Tadinho Errei o cara, velho Oi, White, boa Tem um cara aí subindo... Não Nossa O cara... Tá, eu morri pro cara que veio depois Tava todo mundo ali, velho Um a um Inimigo vivo Tá Ainda há esperança Para a nossa equipe Olha O cara... Como é que o cara... O cara matou o amigo ali também? Eu acho que não, hein? Mano, onde é que o nosso Jagger tá, velho? Ah, tá Não Boa Ganhamos, ganhamos Boa, cara Caraca Muito boa Carregando Carregando o time Carregou a gente O cara não acredita Como é ruim não conhecer o mapa, né, Lime? Das coisas Nossa, eu não faço ideia do que fazer nesses mapas A gente só joga, velho Tá, Blitz Vamos lá, Blitz de novo Vamos fazer Uma festinha Vou jogar... Vai jogar Barbie Meu Deus Pessoal tá... Falaram isso pra quem, velho? Não, falaram pro cara ali que... Que... Que tava parado E morreu, sabe? Ah, sim Não, mas realmente, né? Cara, o jogo da Barbie é maneiro, cara Quando eu lançar A gente vai trazer a série inteira no canal Foi fazer um detonado completo Dos jogos da Barbie aqui na Central Exatamente A gente vai mostrar como ela se relaciona com o Ken Aí você pergunta Quem? E eu digo O Ken, cara Quem? Tá, não foi uma boa piada de novo Vamos continuar aqui Ai, White Você nunca... Você nunca aprende, cara Você não evolui, cara Cara, o importante é ser feliz, cara Cadê a bomba? Cadê a bomba? Não, não, não Tá indo, né? Tá no andar de baixo Beleza Como que eu desço? Eu também quero saber A gente é noob a ponto de não saber nem como chegar lá, cara Achei, achei, achei A gente é uma piada Cara, não desperdiça teu drone, tá? 5 segundos pra inserção A gente esconde ele no meu lugar Ah, destruíram ele Tá, beleza Mas que mapa bonitinho Cara, eu tô 1 barra 0, velho Nem acredito que eu matei alguém nesse jogo Tô 0 barra 2, pra variar Matei um cara que tava caído Então eu não conto Mas o mais legal foi o matando o cara Vamos lá Vamos lá descer aqui White, é pra cá, paixão Calma aí, deixa eu descer aí Aguenta aí Pô, mas eu podia ir por cima, né, velho Eu vou por baixo e vou quebrar aquela porta, peraí Vem comigo, cara Cara, eu sou termite, velho Eu quebro a porta, velho Hora de abrir uma nova entrada Enfim Você abriu uma entrada que a gente não precisava Porque a gente já pulou pelo buraco Mas valeu Mas A intenção é boa A intenção é que vale, velho Olha, eu fui avistado Também fui avistado Tem câmera aqui, velho Tem câmera aqui Tem câmera aqui da... Tem Valk lá? Eu não sei Tem uma Valk lá Tem câmera aqui, velho Nossa, mataram o inimigo aqui Mataram ali era aqui, ó Tá ali em cima Caraca Ô, droga Nossa, quase morri, velho Mano, tem uma câmera por aqui, velho Onde é que eles estão vendo a gente? Mano, eu não sei onde eles estão vendo a gente Caralho, você foi avistado Não, por favor Piedade de mim Ai, ai, ai Frost, maldita Olha o bagulho de choque Olha o bagulho de choque Nossa senhora Onde é que eles estão vendo a gente? Esse gato aí Tá, você ainda tá vivo Beleza Vamos assistir você Cara, onde é que os caras estão me vendo? O que eu quero saber, velho? Cara, deve ter uma câmera aí Deve ter um drone Não, eles não tem drone, cara Eles estão defendendo Ah, espelho, cara Eu acho que eles têm espelho Vem Olha, eu vi um cara ali Não, não é É um ponto Tá, beleza Os caras estão ali em cima Eu tô um pouco cagado aqui Vai, White Você consegue, cara Tenho plena confiança Passa por baixo Passa por baixo Eu não tenho desativador, velho Desativador tá lá em cima, velho Puta que droga, velho Aí é tenso, hein Ai Ai, ai Ah, mentira Que eu morri, velho Poxa, mano O cara matou vocês duas, cara Cara, eu não acredito, velho Eu não vi ele, velho Jogo de merda Sem pano Eu não vi ele, cara Eu não vi ele Pessoal aqui O pessoal aqui Tá um pouco exaltado aí, né O pessoal tá mais dolorido Que ranking de Overwatch Caraca Chora o caralho Mamba meu pau Maluco Chorando Toma no cu Do que tenta jogar bem Mi, mi, mi Sendo que o netcode É fudido Mi, 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 mi Horrível Vou te falar uma coisa, cara Pra gente ficar bom nesse jogo aqui Pode botar aí umas 300 horas No mínimo Nossa senhora Não tem nem 300 horas no Overwatch, cara Se eu obiço Acho que eu vou ter 300 horas aqui no Rainbow Tá maluco, cara Isso aqui tu precisa ter muita estratégia, cara Você viu o cara ali deitadinho Quietinho, assim Fingindo de morto Eu vi, cara Mas vamos lá Vamos fazer um pacto aqui, cara Todo dia a gente vai jogar pelo menos Uma ou duas horas de Rainbow Six Pode ser? Pode ser, pode ser Combinado, então Cara, tem que jogar, velho Porque senão a gente não vai aprender Não sei o que Ok, estamos aqui A gente precisa aprender os mapas Caraca, eu não acerto o drone Não acertei Acertei o seu pé Foi sem querer Você não me tirou vida, velho Não, é que eu acertei o pé do amiguinho ali Cara, foi sem querer Desculpa, biguinho Foi sem querer, biguinho Felizmente você não acertei o meu pé Já defesa de acordo Tirei 5 de vida do meu aliado Sem querer Sem querer, amigão Não fique nervoso comigo, por favor Dá pra enforçar isso aqui, não? Dá pra enforçar aqui Cara, eu não sei nem onde botar arame, cara Cara, bota arame na... sei lá Aí, aí tá bom Bota aqui na outra também, acho que é Dispositivo apostas Não faço nem ideia do que fazer Eu vou ficar atrás do espelho, cara Eu vou ficar atrás do espelho, é isso que eu vou fazer Quer ver se tá bonita, né? Olha aqui, que espelho bonito, cara Eu fui avistado Por onde? Drone Ah, o drone aqui em cima da... pronto Nossa, vem em cima da bomba, velho É, então, safadinho Ó, os caras sabem que tem espelho, tá ali, ó Matei Eu gostei dessa classe, cara Eu gostei do espelho Eu vou querer ter uma classe espelho na minha vida, cara Eu necessito de um espelho Matamos uma pessoa, velho Você matou um e eu matei um, cara A gente tá... tá bem, caramba Eu já tô... já tô no... eu tô bem, cara Pra primeira partida tá ótimo Que isso, mano? Tá tremendo tudo aqui, meu Lion, vem cá, agacha aqui, ó Nossa, tem um cara aqui, ó Atrás de você, White Exatamente atrás de você Nossa, pena que não dá pra atirar Eu vou sair daqui Assim Ih, tem um cara aqui Tem dois caras aqui embaixo Ali, ali, ali Cara, me sinto no BBB Só vendo o pessoal por câmera Ai, 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 da hora, vida Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Aqui na sala, na sala do comando Tô chegando, tô chegando Me levanta aqui, me levanta aqui Cuidado que ele tá na porta Cuidado que ele tá na porta Não, White, não Ele tava na porta, cara Não Ai, 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 ai A gente vai sobreviver A gente vai sobreviver Se alguém vinha levantar a gente, né? Peraí, vem, 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 vem salvar a gente Caramba, velho Ai, agora eles eram Ai, caraca, meu Mano, a gente fez o bait, tu viu? A gente ganhou no bait A gente ganhou no bait Com certeza Foi a ideia o tempo todo Caramba, velho A gente tá jogando muito mal lá A gente é muito mal Tá Me sobrou o fuse Tá Cara, eu não vou de... Não vou de... Eu vou de tweet agora Ou de tweet Tá escudo Demolição Granada Tordoante O que? Tu trocou de personagem? É, eu tô indo de... De fuse, cara Tu tá intercalando pra aprender com todos, né? Não, é porque pegaram a minha outra classe mesmo Pegaram meu blitz ali, ó Entendi Pegaram ali o meu blitz ali O teto medindo, pegou meu blitz, então Também A gente não fez nada nos rodados Os caras tão pegando nossos personagens Os caras só não pegam a Thermite Porque ninguém joga de Thermite nessa porra Só eu Ninguém gosta dessa classe Eu peguei o fuse Porque eu quero tacar umas granadinhas assim Acho que caiu um cara lá, velho Não, não Ele só tá demorando mesmo Ele só é lento mesmo Ele tem internet da Xuxa que nem eu tinha Que agora você não tem mais Diga-se de passagem Que velhice, né, cara? Estou com um passou de volta Com internet boa O drone da Twitch não pula lá, meu Isso é ruim Ó, eu acho que estão por aqui, hein? É, aqui, achei Nossa, eles estão com um trequinho ali, ó Eles estão com o negócio ali de... Que treco, cara, que eles estão Ah, eles estão com o mute É É um negócio que bloqueia a minha visão Lion, faça um tutorial onde encontrar as... Onde encontrar as câmeras do jogo É, primeiro eu preciso aprender Exatamente Tá, beleza Vamos lá A gente já sabe pelo menos onde tá a bomba Isso é metade do serviço Inimigo detectado lá fora Cara, a gente tá com um blitz E com... Comigo aqui Só vai, moleque A gente tá com duas... Dois escudos Dois escudos Você tá aqui atrás Só vem no comboio Só vem no rolê Cara, por que que o... Por que que o... Você foi avistado É câmera Ah, ela já quebrou a câmera Por que que o Play tá me avisando que você tá jogando Rainbow Six? Porque o Play é bugado, cara E o Play é uma porcaria Peraí, mano Vou botar pra contornar Ué, não tem um... Ah, tá Esqueci que o drone é o Gued, não Tá, não é pra cá É pra cima É segundo andar? É, eles tão aqui no último andar Tá, eu não vou avançar com o meu bagulho Porque senão eu vou perder ele Ó, tem o trequinho explosivo aqui, hein Você derrubou o desativador Quebra isso aí, cara O desativador foi recuperado Tá soco, não sei o que quebra, velho Caraca Meu Deus, levanta o brother ali Ó, eu vou mostrar o cara Tô dando choque nela, velho Tô reanimando o amigo aqui Vem, vem, cara Volta pra luta Ah, mano, eu morri pra bomba Heroes never die, amigo Eu morri pras bomba, cara Ah, eu não acredito Meu Deus, eu não sei o que fazer Eu vou evitar a câmera Porque eu morri Cara, a gente vai ganhar, velho Aí, ó O time tá carregando Ai, eu morri também Ah, droga Calma, o Blitz morreu também Putz, cara Acho que esse cara caiu Tá, dois a dois Dá pra ganhar ainda Ganhamos, cara Ele só tem que derrubar o cara que caiu lá Não, ele não caiu, não Não? Ai, foi, foi Vai, 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 cara Ele vai ter que jogar uma granada Não Nossa, boa Aê Peraí, rodada é uma vencida? Ah, ponto decisivo tem que ganhar duas vezes? É sério isso? Ah, não Entendeu Boa, boa O meu Rainbow Six Fechou sozinho Sério, cara? Que você caiu? Ele fechou Mas você ainda tá aqui Deu aquele erro Sabe aquele erro? Do Battle Eye? É Ai, tá me zoando, né, cara? É possível Canal Ansioso Explaining Rainbow Six Siege Eu vou tentar ver Ah, mano Pelo menos eu participei da metade do vídeo Cara, deu pra participar da partida A gente ganhou Ainda foi carregado totalmente Mas ganhou Agora é outro tipo de erro, cara Agora é outro tipo de erro Não, a gente vai consertar isso Mas enfim Pelo menos deu pra galera conferir A gente jogando pessimamente mal O Rainbow Six Siege Se vocês querem ver mais Rainbow Six Deixe aí o seu comentário Compartilha esse vídeo White, o que você achou? Dessa jogatina Vocês perderam já? Já acabou o vídeo? A gente ganhou, cara A gente ganhou Ah, não sabia, cara Legal Então Eu gostei do jogo Eu caí Eu vi o jogo, então Eu só caí da partida No final, então Sim, sim Exatamente Então Eu gostei bastante, cara Eu acho que Daqui a uns 10 anos A gente aprende a jogar Com certeza Quem sabe, né? Mas o que importa É se divertir, cara Ah, deu pra ver Tem outros jogos aí Que a gente vai fazer também É que assim A gente vai começar Eu e o Lion A gente decidiu comprar vários jogos Pra começar a Aprender, velho Tipo, Rainbow Six A gente tá aprendendo agora Sim Então, daqui a um tempo A gente vai estar melhor Então A gente vai fazer também O Battlegrounds Né? Aham E a gente vai fazer também Paladins Paladins, paladins Grande paladins É isso aí, cara Estaremos fazendo também, beleza? Vambora Galera Obrigado pela sua atenção Pela sua paciência Valeu A gente se vê nos campos de batalha Falou A gente vai fazer também